Da avenida Dendezeiro, o passeio Plínio, ali é uma APP, área de proteção permanente, manguezal, embora seja urbano, embora as pessoas sejam responsáveis por essa propriedade, porque ali tem donos, donos de mangue, e conta aí os mais velhos que na abertura daquela via, um dos prefeitos deu a algumas pessoas o título de um manguezal. Isso tem brigas aí na Justiça, o Patrimônio da União, o Inema, mas em dezembro de 2015, a Secretaria de Meio Ambiente, CODEMA, juntamente com o Ministério Público e Inema, voltou a fazer um diagnóstico dessa região. Então todo o manguezal dali do final da Avenida Maçônica até o Quilombo foi georreferenciado, foi feito levantamentos, tem um diagnóstico e recomendações do Ministério Público e Inema, no sentido de ações que o município precisa tomar com essa região. Foi assinado um TAC, a prefeita Juscelia assinou um TAC, se comprometendo a buscar soluções de minimizar o impacto a esse precioso manancial da cidade, que é esse manguezal de borda, que é um, para ter noção, regula a nossa temperatura, regula tudo ali da gente. Então assim, estamos com TAC, estamos buscando cumprir e acatar essas determinações do diagnóstico feito pelo Ministério Público, SEAT, que é a Câmara Técnica. Bem, com relação a lixo, esse lixo eletrônico é logística reversa. A Lei 12.305 trata da logística reversa. O que é? Você comprou um pneu, você comprou uma lâmpada, comprou uma pilha e determinados elementos, você tem que devolver à loja que você comprou, porque a loja tem que devolver ao representante, ao revendedor e voltar para a fábrica. Mas, infelizmente, o grande cinto de concentração de reciclagem de determinados componentes eletrônicos é São Paulo. E para você ter noção, uma impressora, um telefone, ele tem vários tipos de plástico. Então você não pode processar, porque eles só compram inteiro, porque aí eles vão classificar que tipo de plástico, ou que tipo de componente é, para que um não contamine o outro. Então, assim, para levar daqui para São Paulo, você tem uma carga grande, porque é do volume, mas que o peso não compensa. Então, infelizmente, está ficando aí à toa, sendo jogado nas ruas, nos terrenos baldios, nas margens da estrada. Mas estamos buscando, o governo do estado já tem algo como buscando, assim, o lixo eletrônico, mas é logística reversa. Se você comprou uma lâmpada, se você comprou uma pilha, devolve na loja que você comprou. Essa é a recomendação da lei.